Senhoras e senhores ministros, doutora Sonja, doutora Maria de Lourdes, Ministério Público Militar, é uma satisfação estar presente aqui mais um plenário. Parabéns à Força Aérea Brasileira por esse dia tão importante da busca de socorro e salvamento da Força Aérea Brasileira. E eu gostaria de participar a todos os senhores, que hoje pela manhã eu participei da banca examinadora da tese de doutorado do nosso juiz federal da Justiça Militar, doutor Fernando Pessoa da Silveira Mello. Doutor Fernando Pessoa, hoje pela manhã, ele defendeu a tese na Universidade 9 de julho, no programa de pós-graduação em Direito, doutorado em Direito. E a tese do doutor Fernando Pessoa foi o direito penal negocial no âmbito da Justiça Militar da União, um estudo sobre o acordo de não-persecução penal e os institutos despenalizadores com a índole do processo penal militar. O doutor Fernando Pessoa defendeu uma brilhante tese e que foi aprovado por unanimidade. Hoje, então, o juiz federal da Justiça Militar recebeu o título de doutor em Direito no nosso sistema educacional brasileiro. Parabéns ao doutor Fernando Pessoa. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, ministro Puntel. Realmente é um tema bastante importante para nós, da Justiça Militar. Eu tentei entrar no link, mas, infelizmente, eu não consegui acompanhar, mas tivemos um representante. Obrigado, ministro Puntel.